Turututuruturuturuturuturuturutur Tu urr És o que eu acho Heaton? Que a gente vai ganhar Oh, Eu também Tô sentindo que a gente vai ganhar Ok Sabe porque eu tô sentindo isso? Já caiu logo de primeiro soldado Que Estranho, eu posso pegar orísa Toma É como se tivesse eu ganha de orísa já Suado Sério que você ia de orísa? Você não pode na trick Não, eu não ia não Não, eu ia pegar só de zoeira, mas me esqueci depois. Ahn, e aí, gente? Acho que é melhor uma... Acho que uma DIVA é boa, hein, véi. É mesmo. A DIVA é boa pra empurrar os caras do pra fora do objetivo. Ah, né, né, né. Peraí. Acertou! 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 Tá travando... Nossa, a voz do Gabriel tá travando muito, velho. Vou até com medo. Eu nem tô ouvindo a voz dele. Ele tá falando... Por que que a Oriza... Eu acho que ele tá perguntando por que que a Oriza tá... Não tá podendo ser escolhida, tá ligado? É porque ela lançou agora há pouco, aí não pode jogar ainda, tá ligado? É, agora há pouco. Tipo, faz uns 5 minutos aí não dá pra jogar, né, mano? Sai louco. Aí os caras vêm só afundando o time. É... Nossa! Tá porra! Tenho saudade já, Nish. Tá porra! Winston! Ui! Winston foi, Winston foi. Tem um Reaper aqui comigo, time. Pode me matar, inclusive. Matou? Merda. Matou. Dei pra trás. Olha esse Soldier! Ah! Olha! Nossa! Que soldier! Ai, foda essa Zarya, mano. Zarya é foda. Vai! Zarya tá muito low. Pronto, foi. Rory Winston me levou. Nossa, todo morreu. Fodeu! 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 Nossa, 8 de vida! Nossa, nem deu pra ajudar, velho. Ah, que isso? Vamos agrupar, vamos agrupar. Ah, tá todo mundo lá. Não, não! A gente tá aqui! Ah, não pegou ainda não! Não pegou ainda não! Reaper, Lúcio... Tô com 1 de vida, mano. Fiquei com 1 de vida. Ai, o Soldado quase morto, velho. Soldado vai, vai, vai. Matei, matei, matei. Soldado morreu. Ai, a Dara chegou, fodeu. Ah, quase matei, velho. Não se acontece. Eu consigo aqui, mano. Eu tô de ult já, mano. Se segurar pra ultar, eu ulto, velho. Eu tô aqui, mano. Ah, no mesmo tempo não. Só que o Winston colocou escudo, eu tô de novo. Volta, 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 volta. Tá com conta aí, tá com conta aí. Tá com conta aí. Tá com conta. 60, 60, 60. Tô com 1 de ult já. Eu tô com 71. Chama atenção deles, chama atenção deles pro ponto, pra eles entrarem no ponto, pra contestar. Ah, não. Já me viram, me viram, me viram. É, me viram, não. Soldado me viram já. Vale fechada. Ai, tinha que ser um nível mais alto, tinha que ser Soldado, né, velho. Puta que pariu. Não pode ser outro. Winston tá em cima. Quase que regra. Ah, vai apertar em cima. Ai, quase morreu. Ah, lutou pra não morrer. É um ancozão. O Interfocou em mim. Nossa, que Zeny arrombado. Caralho, ai, dei de cara com a Zarya. Ah, vamo voltando. Fez o Soldado, mano, o Soldado tô, velho. Pra tentar me matar, ele me matou. O Zenyatta deles, eu tô já. Ah, que tem difícil. E eu acho que não, mano. Também acho que não. Num veio também. Tchau, o Soldado. Tchau, o Lúcio. Tchau, mano. A gente mata um, só caiu o nosso boy. O Zarya. Já tá com muita pouca vida, velho. Tá foda pra mim também. Mano, alguém me cura, velho. Por favor. Calma aí, cadê você? Sobe, sobe. Tô deitando, porra. Tô com pouca vida, carai. Obrigado. Mata esse Reaper. Vamo agrupar, gente. Tá todo mundo de ult. É só a gente... Vamo agrupar. Só que vai acabar o tempo, mano. Tem três aqui comigo, mano. Vamos. Zer na tuto. Zer na tuto. Zer na tuto. Entra no ponto. Entra no ponto. Entra no ponto. Agora, agora. Agora pudeu. Morri. Não, não, não. Peguei todo mundo ali. Eu morri, eu morri. Boa, Alá. Boa, Alá. Vem um ponto. Pega um ponto. Pega um ponto. Boa, Alá. Boa, Alá. Boa, Alá. Ua, caralho, Gabriel. Eu vou ficar em tela pra quando eles ruxarem. Quem eu tô? Ei, quem eu... Gabriel, tu certinho. Quem eu tô? A gente tá pensando aqui não, mano. A Zara e Reaper e o Zen. E o Lúcio. Falta Macaco e... É, o Lúcio eu tô um pouco antes. Falta Macaco e o... 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 Falta Macaco eu tô em mim uma hora aí. Tô no soldado. Falta Macaco e o... Falta Macaco e o... Da casa. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Ai, cara. Só que não dá pra. Aqui não tá... Não tá muito... Não fica dentro do ponto não, time. Não pode ficar dentro do ponto assim não. Meu Deus. Eu não fico não, mano. Então, mano. O time inteiro e tal. Ah, merda. Vim pra eles aí embaixo, hein. Cuidado. Ah, mano. Ah, eu estou colocando a porra do escudo. Entra no ponto. A gente ficou dentro do ponto. Parece que você está vacilando. Valeu. Vamos pegar. Jesus ameota. Agora eu vou mostrar como se vai. Alguém entra lá, alguém pô lá, alguém pô lá. Ai, mano. Tem cinco negros junto comigo. Caralho. Ai, se eu não tasse naquela hora, se eu não tasse naquela hora, você não vai pegar ninguém. Esse mapa sempre que a gente vai IPR. Acertou, mas não fez barulho agora. Bem-vindos à Grécia. Estou de olho em você. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. eu e o pino fez um sincronismo aqui eu e o o o o o o o Na esquerda, na esquerda, tem a soldada na esquerda. Cuidado que o Reaper vai fazer victory, hein. Soldado de Reaper na esquerda, eles eram também. Alguém deixando aqui com isso, na moral? Ela também. Ah, legal. Uau, isso não foi pro saco? Matei os ENI deles também. Ele faz sacoleta? Ele faz sacoleta ou isto? Nossa, quem mata o soldado, por favor, quem mata o soldado. Eu quase já matei, mano. Quase, né. Soldado tá nas costas. Tô indo no soldier. Soldier é morto, soldier é morto, soldier é morto. Ó, tem Lúcia atrás. Atrás mais ou menos, né. Ficou, dá pra não empurrar vocês. Boa. Morto, morto, morto. Dead. Tá, bora pra frente. Avança um pouquinho só. Calma, a Zena tá... Nossa, Zena quase matou agora. Ô, Pedro. Aparece a Reaper. Da vida. Reaper. Acho que o quanto tá aí, então. 60, pode juntar, se a coisa quiser. Ó, Reaper pela esquerda, Reaper pela esquerda. Deixa eu vim. Tá todo mundo pela esquerda lá. 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 Tá todo mundo pela esquerda. Ah, a Zarya caiu. A Zarya caiu. Meu Deus esse... Socorro. 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 Socorro nas costas. Socorro nas costas. Tá, morreu mais galera, mano. Cadê? Sojo já tá nas costas. Já foi. Nossa, o Ana não deixou ele acertar tirinho aqui. É, e eu enquanto ele bloqueava eu tirava. Encostou ele na parede, mano. Maluco do céu. Encostou ele na parede, falou, passa o dinheiro do lanche. E aí, enquanto todo mundo tiver ali na frente, avisa. E aí, enquanto... Quando todo mundo tiver na frente, avisa. Nossa, ó, tá todo mundo pela esquerda. Todo mundo pela esquerda, todo mundo pela esquerda. Meu Deus do céu, fodeu. Estou bem, estou bem. Como foi o soldado? Soldado e Weeper, na portinha, na portinha. Na portinha, Zarya também. Zarya também, é. Olha aí, a gente compreendeu. Zarya saiu, Zarya saiu. Weeper foi. Ó, Zarya ponto. Objetivo, objetivo. Quase morreu, quase morreu. Morreu, vai morrer, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Ó lá, quer ultar? Boa aí, então boa moleque. Ah, já foi, nem precisa. Aqui comigo, ó. Tô sem escuro. Volta pra gente combar, volta pra gente combar, Alan. Volta, senão eles vão fazer backdoor. Volta aí. Vai. Quatro, três, dois, um. Eu tava sem meca. Ai, morri. Vai, 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 vai. Só foi um. Conteste, 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 que eu chego e qualquer coisa... Empurrei eles pra fora. Atrás do perna. 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 Ai meu Deus, o porco. Pô, eu falei. Ah, tomei no cu. Caralho, quem me salvou? Eu. Caralho. Nossa. Não consegui. Salvar a galera na ult. Ai, a Zera botou e ficou. Ah, filha da puta. Boa. Ai, oh yeah. Quem tá com a eliminação de ouro? Só que eu. To com o Zerino. Eu to com o Zerino. Eu quei quei a Zerino. Eu to com o Zerino. Eu to com o Zerino. Eu to com o Zerino. Eu to com a eliminação. Aqui que o Gabriel ia falar alguma coisa e o Pedro ia falar alguma coisa, eu acho. Eu acho que... Bom, pegar, trocar a counter agora porque os cara acham que vão pegar counter. Eu quero que alguém focasse um pouco no porco, e no soldado principalmente, é claro. Eu sempre quando vejo o soldado, eu foco nele, porque eu sei que ele é tipo... Opa, acertei alguém. Atrapalha bastante o piloto. Ó, eles pegaram o Tracer. Pegaram o Mercy. Aí ó, já tá vindo atrás de mim, fodeu. É, eu sei, eu sei. Eu já voltei pra tipo... Ó porco. Tem que ser absurdamente avançada já. Vida, 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 vida. Vida restaurada. Vida, gente. É, mas o Tracer não é muito bom não. Vida, Gabriel. Ah, mas soldado porra tá... Valeu, mano. Amorado todo mundo pela direita, velho. Eu vi. Caralho, mano. Essa... Ai, filho de saco. Não consegui levar o soldado. O Tracer entrou na minha frente, ó... Ó Pedro. A moral, o Zenyatta fez o backdoor em mim. Nossa, ele tá com dois a menos. Zenyatta atrás. Ah, o Zenyatta atrás, mano. Ninguém viu o Zenyatta nas costas. Eu falei. Eu tirei. É, mas quando você falou, já tinha morrido. Não, eu tirei. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Avança agora. Avança agora. Mata esse soldado, filho. Tem que levar a Murphy, mano. Tem que matar o soldado, isso sim. Ae. Tem que levar a Murphy. Boa. Zeny quase morto. Zeny morto. Boa, moleque. Eu e o Pedro dando pra caralho, a gente tá dando. Eu acho que eu vou contar isso, então. Tô com 80. O soldado já tá aqui na frente. Segura aí, então. Opa, essa é a minha batida, de groselha. Valeu. É nóis. Olha, eu acho que eu vou tá aqui na frente, hein. Para eu tá, para eu tá, para eu tá, para eu tá. Boa, Pedrão. Eu acho que eu peguei a Mercy, hein. Eu peguei a Mercy, eu peguei a Mercy. Pegou, pegou, pegou. Piscina de vida, valeu. Foquei a porra da ult nela. Volta um pouco aí, Pedrão. Cuidado com o backdoor, mano. O ruim é que dois dos nossos ultaram, hein. Eles vão vim com ult agora pra caralho. Eu tô de ult, Ayrton. É, tá com... Mano, qualquer coisa, pena e... Renata um ult. Pra combar. Segurar, segurar. Tracer de esquerda. Não tinha como te ajudar, Ayrton. Veio quatro em cima de você, mano. É porque é ali que a gente tem que fechar o espaço deles. Tá muito recuado. Tracer foi. Soldado, tá no soldado. Soldado é que dói no porco. Ei, Zenyá tá na esquerda, Zenyá tá na esquerda. Ele tá na frente agora. É agora, é agora, é agora que eu vou. Agora, Anatan. É agora, amor. Ah, Anatan. Não. Já levou dois, o teamfight é nosso. Ah, mas... Agora levou mais um. Qual porco? Qual porco? É nóis. Qual porco? Qual porco? É. Qual tá tracer? Apertentar aqui pra trás. Se esse vídeo for pro YouTube vai ser... Não porco vai ter problema nenhum pra mim, velho. Se esse vídeo for pelo YouTube vai ser pela minha câmera, beleza? Fechou. Qualquer câmera tá bom. Tá com o quanto aí? Eu tô... Eu tô... E você? Nossa, fodeu. Você é o torto? Não fui eu, mano. Fodi, mano. Vocês estavam mal longe, mano. Ó atrás, ó. Eu tô com o ult, velho. Tá com o quanto? Tá bem. Eu tô com 40 ainda. Ah, eu vou tá aí também. Se eu chegar outros... Ah, nossa, eu errei. Puta que pariu. Errei o tempo. Contesta, gente. Eu tô chegando. Ai, meu Deus. Ó atrás, atrás. Quem é que tem o novo objetivo contestando? Vou, Alan. Eu. Contestou. Vou, Alan. Linda, mano. Tô certinho. Tô quase matando a Zarya. Zarya. Zarya foi, Zarya foi. Zarya foi. Três saí na esquerda, três saí na esquerda. Aí, saí eu. Ah, mas eu tá. Morreu. Morreu. Provavelmente. Morreu! Que porra foi essa? Três saí. Três saí. Três saí. Três saí. Três saí. Três saí. É nóis. Oxe, eu fiquei sem sinal, mano. Do nada. Ai... E morreu! Oh, eu... Oh, Nathan e Lucas, eu não passei a conta pra vocês, né? Pra vocês. Não, mano, ainda não. Fechou. Não, eu já fiz... Consegui, hein? Eu consegui fazer. Eu consegui fazer. Eu consegui fazer. Eu consegui dar. Ah, então. Vamos postar cada visão. Cada um. Não, pô. Senão vai ficar três vídeos por... Três, quatro vídeos no mesmo jogo. Não, mas depois a gente pega e faz um compilado só pra... Deu uma porra. É, virar todo um vídeo só, tá ligado? Deu uma porra. Tu quer fazer DPP? É. Da hora. É, não é muito fácil fazer não, viu? Só pra... Claro que é, mano. É. Ah, eles pegaram Reinhardt por causa da... Da... Da Divo. Que vida! Qual é Reinhardt? Aquela do fundo do poço. Eu vi esse Reinhardt em 3D aqui, viado. Esse Reinhardt veio pra cima de mim que eu até desviei aqui. Foi perfeito. Ué, soldadinho arma dourada não vale nada, hein, moleque. Falaram, Nathan. Você já é melhor que muitos soldados da arma dourada, véi. Não, não. Filha da puta, filha da puta. Ah, não deu pra te salvar, mano. Relaxa, mano. Puta, eu fiquei sem bala na hora. Ei, você na... Nathã é muito melhor do que muitos soldados da arma dourada. Mas com Mercy é foda também. Mercy é OP. Acabou minha bala na hora. É, vai. Mercy não dá, realmente. Ei, Nathan. Ei, por favor. Fara. Ei, exatamente, véi. Nathan, por favor, foque na Fara, véi. Só isso. Cadê ela? Cadê ela? Ali. Mano, olha pra cima. Tem uma ponta azul soltando um missile. Não, não, relaxa. Só vi agora. Nossa, todo mundo pra esquerda. Todo mundo pra esquerda. Todo mundo pra esquerda. Defesa esquerda, defesa esquerda. Nossa, mano. A Fara tá junto com a Mercy enchendo saco. Soldier morto, Pedrão. Valeu. Mas eu tô morto já, também. É nóis. Preciso de ajuda aqui com a Fara, mano. Vai filha da puta, morre. Não, Mercy em cima. Cuidado. Pronto. Tô de ult. Tô com 80% ainda. Eu também, só que eu perdi a meca. 80%. Posso ultar? 80%, 80%. Na frente. Na frente. Quase. Meu soldado, o soldado tá vindo de direita. Ó, pela esquerda, pela esquerda. Eu tô com 5% de poder, alguém me segura? Eu. Vem cá. Ó, eu tô de ult. Posso estar aqui, Pedrão? 95%, vai. Pode, pode, pode. Ah. Ah, mentira. Ah, ele é com um penteiro de vida, mano. Ah, gastou outro, gastou outro. Espera. Porra. Espera, espera, espera. Caralho, eles tão matando muito, mano. Tô com um bronze em eliminação. Se foder. Ah, 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 ah. O Roadhog, o Roadhog, o Roadhog. Ele mata esse Roadhog, ele tá sozinho. Vem, vem, vem. Beleza. GG. GG? GG, GG. Aham. GG, 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 GG. GG, GG, GG. GG, GG, GG. 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 ��älltup. GG, GG, GG Jaa né mano, tinha que ser do nosso, o Golden Gun! Tá vlog capando. E é legal que vocês agradeceram o Alan depois, tá legal? Bom Alan! Eu não falei nada. Bom Alan! Eu fiquei ué! Não, foi o Gabriel que eles agradeceram. Não, não, falaram o Alan, juro pra você, eu fiquei ué. Falei, ok, bom Alan! Eu fiquei sem entender não. Eu só quero dizer uma coisa, 200 pontos de diferença, 200 pontos. 200 pontos de diferença. Você sabe por que, 200 pontos de diferença? Porque a gente tem um platina e um ouro que era pra ser diamante. Por isso que tem 200 pontos de diferença. Simples assim. O que eu falei no começo, Ayrton? O que você falou? Que a gente ia perder feio. Aí eu falei que a gente ia ganhar. Não, eu falei que a gente ia ganhar, seu arrombado. Pode pôr, né? Volta no vídeo aí, filho da puta.